Tá precisando de dinheiro no GTA V Online? RD Mods é a solução! Contas modificadas para PS4, PS3, Xbox 360 e PC Sem risco de banimentos! Links na descrição! Nova Era Games Loja de consoles e jogos digitais Links na descrição! Fala galera! Beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Estamos de volta aqui no GTA V para mais um episódio aí da nossa série de GTA V Mod Polícia Beleza galera? Se você gosta da série, mano, já vai deixando aquele seu like aí E se ainda não for inscrito aqui no canal, seja muito bem-vindo e já se inscreve, mano E ative o sininho para sempre que sair vídeo novo vocês receberem as notificações Beleza galera? Me segue nas redes sociais que vão estar aí na descrição, mano Twitter, Instagram e página do Facebook principalmente, mano Porque sempre que sair vídeo novo eu estou postando lá Tranquilidade galera? Hoje é sábado, mano Era para ter postado Mod Polícia às 10 horas, galera Só que eu postei Vida Real, se ligou? Porque não deu para estar... Não é que não deu para estar gravando Mod Polícia É porque ontem não saiu Vida Real, então eu postei hoje E agora à noite está saindo Mod Polícia Se ligou? Vai ser um videozinho rápido, mano Mais um videozinho bem legal, tranquilo? Então já deixa o like aí para estar fortalecendo Hoje a gente vai estar realizando o patrulhamento aí, mano Aqui ó, patrulhamento convencional, se ligou? Com a ajuda do nosso cão policial aqui, né mano? O RDzinho, né galera? Como vocês chamam ele O nosso cão policial vai estar ajudando a gente aí E a gente está com essa blazer aqui, mano Da Força Tática da Polícia Militar do Estado de São Paulo Tranquilidade? Então galera, vamos parar de enrolação e iniciar o patrulhamento, mano Deixa eu ativar o meu rádio aqui, ó Cadê? Atenção Copom Viatura 42028 na escuta Positivo? TCL Viatura 42028 Que é a P? Aí galera, ó Já ativamos o nosso rádio, entendeu? Agora a gente já pode estar iniciando o nosso patrulhamento, ó Entra aí RDzinho Vamos abrir a porta ali para o RDzinho entrar, galera E vamos iniciar o nosso patrulhamento aqui, ó Cadê? 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 Aqui galera, ó Já tem esse carro aqui, mano Vamos estar realizando uma abordagem nele Tem dois indivíduos dentro desse carro aqui, ó Vamos ver, vamos ver, galera, ó Já deu sinal para ele estar encostando Vamos ver se ele vai acatar a ordem Cadê? Aí galera, deixa eu estar indo lá abordar esse veículo, mano Vamos lá, galera Deixa eu descer aqui, mano, ó Deixa o RDzinho desce aí, mano E fareja o veículo ali para mim Vamos deixar o RDzinho farejar o veículo aqui, galera Para ver se ele vai encontrar algum tipo de droga Vamos olhar, mano, ó Parece que não, mano Parece que não encontrou nada Vamos aqui, galera Checar a placa desse veículo aí, ó O RDzinho está farejando, mano, ó Ó, não encontrou nada Vamos checar a placa desse veículo aqui, galera, ó Atenção, Copom Me passa informações do veículo aqui, ó É um Voodoo de placa 43EPB871 Aí galera, ó O Copom acabou de mandar informações aqui, ó O veículo está no nome de Misha Pritzkei E o veículo não tem documentos, entendeu Os documentos não foram pagos E parece que o dono do veículo, galera É procurado pela polícia, mano Vamos olhar aqui, ó Vamos olhar aqui, ó Bom dia, meu senhor Tudo jóia? Tudo na paz? Me dê sua identidade aí, por gentileza Deixa eu ver aqui Mika Pritzkei Ô, Copom Me passa informações aí do indivíduo aí Mika Pritzkei Cadê? É sério Um instante, por favor Ó, galera O Copom mandou aqui pra gente Parece que o indivíduo está dirigindo Sem carteira de habilitação, mano O que eu vou fazer? Vou pedir pra ele estar saindo do veículo Sai do veículo aí, meu senhor Aí O Mika já saiu do veículo aqui, galera Vamos ficar atividade Se ligou Fica aí Deixa eu checar as informações desse daqui agora Vamos olhar desse indivíduo aqui agora, galera É... Vamos ver Me passa sua identidade aí, meu parceiro Copom Me passa informações do senhor Mátio Garralda Ó, galera Tá tudo tranquilo Com o senhor Mátio Garralda ali, mano Olha que nome estranho do maluco Mas eu vou ter que pedir pra ele sair do veículo, mano Vou ter que pedir pra ele sair do veículo Se ligou? Ô, meu senhor Cadê, 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 galera Deixa eu... Opa, opa Para aí, Mika Para aí, Mika 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 Stop Stop Para, Mika Eu não te liberei Eu não te liberei Se ligou? Fica quieto aí Atenção, Copom Na escuta Que AP, viatura Atenção, Copom Solicita um guincho aqui Até meu QTH Pra tá prendendo esse veículo aqui, ó Que tava... O indivíduo tava dirigindo Sem carteira de habilitação Quer ser ali, ô, viatura O guincho vai ser enviado aí pro seu QTH Parece que você informe o seu QTH aí no computador Pra gente poder enviar com toda a rapidez possível Positivo Que é a PQRV Aí, galera, ó O Copom já tá enviando o guincho E o guincho já chegou Some carro Aí, galera, ó Copom já pegou o carro ali Se ligou? E você, ô, Mika Eu vou ter que, mano Te... Tá te dando uma multa Se ligou Porque você tava andando aí Com a carteira de habilitação Suspensa, meu parceiro Então, infelizmente Você vai ter que ganhar uma multa aqui Tranquilo E o seu veículo foi apreendido Você pode estar pagando a multa E pegando seu veículo lá no pátio do DETRAN Positivo Aí, galera Tá liberado, meu parceiro Agora você pode... Opa Aí, agora você pode ir embora E você aí, ô, meu chegadinho Você aqui, ô Você tava só como acompanhante Sinto muito lhe informar Mas você também vai ter que ir a pé Beleza? Bora, bora, RDzinho Entra aqui no veículo aqui Pra gente tá continuando com o nosso patrulhamento, ó Deixa eu desligar as sirenes aqui, galera Esperar o RDzinho entrar Se ligou pra gente tá continuando com o patrulhamento Vem, RDzinho Isso, garoto Bora lá, galera, ó Bora dar continuidade ao nosso patrulhamento aqui em Sand Shore Se ligou Já apreendemos um veículo, ó Tive que balançar o carro aqui pra fechar a porta, galera Mano, tem alguma coisa de estranho por aqui, galera, ó Vamos tá olhando aqui, velho Parece que tem alguma coisa de irregular aqui nessa área, galera Deixa eu tá dando uma olhada aqui, ó Que que é isso? Ah, é a moça bêbada ali Eu não vou perder tempo com isso, não, galera Deixa essa moça pra lá Ó, galera, ó O Copom acabou de nos passar informações aqui, mano De que tem um indivíduo que é procurado pela polícia Que tá andando dentro de um veículo aqui, galera, ó E aparentemente é aquele veículo que tá ali na frente E por sinal é um veículo muito rápido, mano O cara tá num carro super aqui, galera, ó Olha isso, mano Aí, ó O indivíduo encostou o veículo Se ligou Tem dois ocupantes dentro do veículo Vamos ver, galera Vamos ver se eles são procurados mesmo pela polícia, mano Deixa eu pegar a minha arma aqui, ó Opa, opa, opa Que isso? Que isso? Que isso? Como assim? Como assim? Como assim? Parou, 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 parou Deita no chão Não vem pra cima de mim, não, minha senhora Por gentileza Deita no chão Parou, mulher A mulher tá com a faca, galera A mulher tá com a faca Sai, mulher Sai Nossa, eu dei um tiro na Olha o cara armado aqui, mano Eu dei um tiro na cara da mulher sem querer, galera Pega lá, RDzinho Pega aquela mulher lá pra mim Caraca, mano Eu dei um tiro na cara da mulher sem querer, galera Ela veio pra cima de mim, mano O RDzinho tá vindo aqui, ó Me ajuda Ó, o RDzinho passou vazado, mano Vai pegar, vai pegar, vai pegar Pegou, galera O RDzinho pegou a mulher, mano E ele vai desarmar ela Se ligou, vai tirar a faca da mão dela Já era, minha senhora Já era, já era Levanta Não, levanta não Fica deitada Fica deitada Fica deitada Deita no chão Deita no chão Deita logo Deita, deita Pegamos a faca aqui, galera Agora vamos tá algemando ela, mano Opa Deita aí, minha senhora Deita aí, minha senhora Meu Deus do céu Vamos tá algemando essa mulher aqui, galera Ó Pra ver Pra levar ela presa Se ligou A mulher tava armada aí com a faca E tentou empreender fuga aqui, mano O azar dela é que o RDzinho tava aqui, ó Me segue aqui, minha senhora Anda logo Traz ela aí, RDzinho Vamos voltar aqui, galera Que eu baleei dois indivíduos, mano Já deve nem tá aqui mais, ó Se ligou Parece que eles não morreram, velho Parece que eles não morreram Só tem as poças de sangue aqui, velho Caraca Cadê a mulher, mano? A mulher ficou pra trás Atenção, Copom Escuta Que é a pessoa da Dias Copom, solicita uma viatura aí Pra tá vindo buscar esse indivíduo aqui, ó Que tentou empreender fuga, entendeu? Mas nós conseguimos pegar Me envia aí no meu QTH, positivo Que é a viatura de suporte em QTI É o seu QTH Aí, galera, ó A viatura já chegou ali, mano Esse Copom tá muito ágil, mano Copom tá muito ágil Se ligou Vai lá, minha senhora Vai lá, ó Entra lá Entra lá Entra lá Vamos lá, RDzinho Deixa essa policial feminina aí levar ela E a gente vai tá dando continuidade aqui ao nosso patrulhamento, ó Vamos tá dando continuidade aqui ao nosso patrulhamento, galera Ó, e nós já recebemos um chamado aqui, mano Mais um chamado do Copom, galera De que tem um veículo suspeito aqui, mano Tem um veículo suspeito aqui, ó Vamos tá entrando, vamos tá entrando O veículo é aquele que vai passar lá atrás agora, galera, ó Ah lá, mano Aquela caminhonete Ela tá vindo em nossa direção, mano Vou esperar ela passar aqui, ó Ó Ó Passou Já dei a ordem pra tá encostando Vamos ver se vai acatar a nossa ordem aí, ó Encostou, galera Encostou Vamos descer aqui RDzinho, já desce aqui e dá uma farejada Já desce aqui e dá uma farejada aqui, RDzinho Copom, né Escuta, Copom Que apigatura? Me passa informações aí de um veículo Bizon 3, placa 03 HYR144 Essa é a informação sendo enviada agora Aí, galera, ó O veículo tá no nome de Lin Patrícia se ligou E o RDzinho conseguiu farejar drogas aqui no veículo, hein, galera O meu senhor sai do veículo aí, por gentileza Parece que tem drogas aqui no veículo, galera Ó, vamos tá olhando aqui, mano Vamos tá realizando uma busca aqui, ó O RDzinho farejou drogas aqui nessa caminhonete, mano Vamos ver se a gente acha Ó, vamos tá olhando aqui Deixa eu tá olhando aqui agora, galera, ó Aqui na carroceria da caminhonete, mano Deixa eu ver se eu acho essas drogas Ó, encontramos umas paradinhas aqui, hein, galera Encontramos uns negócios de drogas aqui Se ligou? Vamos tá olhando aqui no banco do passageiro agora Pra ver se a gente encontra algo, mano Caraca, moleque Opa, 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 opa Para aí que eu não te liberei Para aí, para aí, meu amigo Para aí Eu não te liberei Melhor você ficar parado aí Eu não vou nem te algemar, não Mas não tenta fugir, não, beleza? Não tenta fugir, não Cadê, cadê, cadê? Ó, galera, encontramos uma arma Maluco, você tá preso aí em flagrante, meu parceiro Tá preso aí em flagrante, ó Atenção, Copom Tá na escuta aí? Ajoelha aí, vacilão Tensão, Copom Acabei de realizar a abordagem É um veículo suspeito aqui, ó E apreendi um indivíduo Que estava com armas no veículo Com drogas, entendeu? E embalagens para drogas Positivo, Copom? Solicita uma viatura aí Pra tá vindo buscar o indivíduo E um guincho até o QTH Pra tá levando o veículo dele, ok? QSL, guincho e viatura em QTN Aí, galera, ó A viatura já tá chegando ali, ó Como vocês podem ver Se ligou? Agora o guincho já também Já tá vindo aqui logo em seguida, galera Pra tá vindo buscar Esse veículo dele, mano Vai embora, meu amigo Vai embora, vai embora Aí, galera, ó Mano, esse RDzinho, mano Esse cão policial Nossa, é muito foda, galera Olha o guincho chegando lá O Copom já mandou o guincho, mano Então vamos entrar aqui, ó Chega aí, RDzinho Chega aí, RDzinho Entra aí, entra aí, entra aí Olha aí, ó Ó, o guincho já pegou o veículo, galera Ó, tá vendo ali? Então, mano A gente pode continuar com o nosso patrulhamento aqui de boa, mano Deixa eu desligar aqui Essa Irene se ligou E tá dando continuidade aí ao nosso patrulhamento, mano Vamos ir aqui de boa Tranquilidade Deixa eu olhar aqui Tem nada aqui Eita, a porta abriu ali Deixa eu passar pra cá, mano Aí, galera Voltamos com o nosso patrulhamento aqui Se ligou E parece que Na escuta, Copom Que é a PQRV É, Soldado Dias Acabamos de receber a ocorrência aqui De um suposto De uma suposta troca de tiros Entre gangues Que é sério Positivo, Copom Tô em QRV Pode passar o QTH Que eu vou me dirigir até o local Positivo, positivo Galera, olha isso, mano Parece que tá tendo uma troca de tiros Entendeu? Um conflito entre gangues, galera Aqui nas proximidades E o Copom já pediu Pra gente tá indo aí Com uma certa brevidade Tranquilo, galera Em código 3 Com a Sirene E o Giroflex ligado, mano Pra tá chegando lá E tomando controle da situação, galera Eu não sei se vai ser fácil, tranquilo Mas eu tô indo mais rápido Que eu posso, mano, ó Olha isso E aí parece que é nessa rodovia aqui, galera, ó Parece que é nessa rodovia aqui, ó Já posso ver uns indivíduos ali No meio da rua, galera, ó Olha ali, mano Olha ali, galera Fomos recebidos ativos, mano Fomos recebidos ativos Atenção, Copom Escuta, Copom Solicito reforço, Copom Solicito reforço Os indivíduos estão fortemente armados Caraca, galera Caraca, galera Rápido, Copom Rápido, Copom Solicito reforço Caraca, mano Eu morri, galera Mano do céu Os caras estavam muito fortes, velho Tavam com a metralhadora de combate, mano Galera Voltamos aqui pro QTH, entendeu? Onde estão os indivíduos fortemente armados, ó Entendeu? O Copom solicitou Mandou reforço aqui pra estar nos auxiliando, galera Só que tá difícil, mano Nem as outras viaturas que chegaram ali pra estar nos auxiliando Conseguiram, mano Olha isso, galera O cara ainda tá ali atrás, velho Parece que já era, galera Parece que já era, mano Vamos ir mirar daqui, ó Parece que já era Galera, galera Galera, olha isso, mano Eu vou mostrar pra vocês as armas que esses indivíduos estavam portando aí, ó Olha aqui, galera Olha essa metralhadora Olha só o barulho dela, ó Tá vendo? Isso é muito forte, galera Essa metralhadora é muito forte Calma aí, meu parceiro Calma aí Nossa, mano Olha isso, galera Olha isso Olha o que esse malucão aqui fez, ó Sai fora, meu parceiro Sai fora Some daí com essa viatura Ah, Copom não escuta Copom não escuta É, solicita aí os médicos legistas pra estarem vindo aqui Removendo os corpos aqui da área, positiva Que é sério Enviando aí o IML ao local Caraca, galera Já solicitei aqui, galera Os médicos legistas, entendeu Pra tá vindo, mano E tirar os corpos aqui da área, mano Igual o corpo dessa mulher aqui, ó Que tava com essa metralhadora Tranquilidade Deram trabalho, mano Mas nada que a gente não consiga resolver É, apesar que a gente morreu, né Mas conseguimos resolver, tranquilo Bora dar continuidade aí, galera Ao nosso patrulhamento, mano Caraca, galera Bora continuar aqui com o nosso patrulhamento, mano Se ligou Atenção, Copom, não escuta É, acabamos de receber mais uma ocorrência aqui É, parece que tem um indivíduo fazendo uma vítima de refém aí, que é sério De refém? Tá armado, Copom? Tá armado? Tá armado? Tá armado, sim Caraca, me manda o QTH aí Que eu vou tá dirigindo pra lá em alta velocidade, Copom Em código 3 QSL Qualquer coisa, peça, repulsa ou Copom QSL QSL Caraca, galera Tá próximo aqui a minha localização, mano É ali, é ali, galera É ali, mano E agora a gente não tem o nosso campo policial, velho Deixa eu chegar aqui por trás aqui Pegar minha pistola, entendeu Olha ali, galera Olha ali, mano Vou tentar aproximar aqui o mais rápido possível Se ligou e ir na sorratina, mano Ó, se liga Vou atirar no braço do cara, galera Atirei no braço do cara, galera Para aí, meu amigo Para aí, para aí, para aí, para aí Para aí, larga a arma Larga a arma Não atira pro lado dela, não Não atira pro lado dela, não Caraca, galera O cara tá tentando empreender fuga, mano Parou, meu amigo Parou, parou Caraca, galera Para, meu amigo Galera, o cara não quer se render, mano O cara tá tentando correr, velho Eu não vou trocar de arma Porque ele pode se virar e tentar me acertar, mano Eu tô indo atrás dele aqui, galera Ó, se liga, se liga, se liga Parou, parou, parou Mano, o cara não para, velho Para, amigo Para, para, para É, galera Não teve jeito, mano Tive que dar um tiro aqui na bunda dele, beleza? Tensão, Copom, não escuta Que é a P? Solicita uma ambulância aí Até o meu QTH o mais rápido possível, Copom Indivíduo, é, gravemente ferido aqui Foi alvejado diversas vezes, entendeu? E corre risco de vida A vítima foi salva ou soldado? A vítima foi salva, a vítima foi salva Mas o, o criminoso foi baleado, Copom Infelizmente não tive outra alternativa Que é sério Vou tá enviando uma viatura e uma ambulância aí Não sei o QTH Positivo Olha aí, galera, ó A ambulância já tá lá na frente, se ligou A gente só tem que aguardar Ela tá chegando aqui Mano, ó Pra tá, é, tentando Reanimar esse indivíduo aqui, galera Mas não creio que vai ser possível Porque ele foi atingido aí com No mínimo, mano Seis disparos de arma de fogo Se ligou? Olha os paramédicos que chegaram aí, galera Vamos esperar eles atenderem o malucão, mano Vamos esperar os paramédicos aí Atenderem o malucão Vamos ver, mano Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver Galera, ó Será que ele vai conseguir reanimar ele, mano? Se conseguir reanimar ele Eu já dou a voz de prisão aqui mesmo, galera Deixa eu pegar minha 12 aqui, tio Vamos pegar a nossa 12 aqui E vamos ficar atividade, ó É, galera Não teve jeito Não teve jeito, galera O indivíduo, infelizmente, veio a óbito aí Positivo Atenção, Copom, né? Escuta O que é a pena, soldado? Copom, é... Infelizmente, o indivíduo acabou morrendo, entendeu? Não resistiu aos ferimentos Ai, caramba Não resistiu aos ferimentos E eu solicito uma ambulância Uma ambulância, não Os médicos legistas pra estar vindo aqui Eita, mano Ai, 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 ai Nossa, velho Pra estar vindo aqui e removendo o corpo dele aqui da área Positivo, Copom? O que é, CL? Estou enviando um... Um IML aí no local Caraca, galera Agora a gente só tem que aguardar os médicos legistas chegarem aqui no QTH, galera Pra estar buscando o indivíduo, beleza? Que o corpo do indivíduo, pelo menos E, galera, eu vou fazer o seguinte, mano, ó Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se tiverem gostado do vídeo, mano Não se esqueçam de estar deixando o like, beleza? E de se inscreverem aí no canal Se vocês ainda não forem inscritos, mano Ative o sininho pra sempre que sair vídeo novo Vocês receberem as notificações, beleza, mano? E quem fez a voz do Copom aí, galera Foi o Zeca, beleza? O link do canal do Zeca vai estar aí na descrição Dá uma passadinha lá e se inscreve, tranquilidade? Manda um salve aí, Zeca Salve, salve, rapaziada É nóis, mano, ó Muito obrigado por assistir até aqui, galera Até o próximo vídeo Falou, valeu, é nóis Fui! Fui!